Contador desesperado, é o nome do cara. Caio, bom dia. Eu sou contador de chineses. Ele é um contador, trabalha para os chineses. Deve ser um trabalho muito meticuloso. Eu sou contratado para sonegar. Mas depois que conheci a graça, o evangelho, aqui através do papo de graça, estou desesperado. Pois sei que sonegação, além de ser crime, é também um pecado. Caio. Sonegação é crime, pecado é outro departamento. Nem toda sonegação é pecado. Depende da legislação. Quando a legislação diz que sonegar é crime, então sonegar é crime, embora nem toda sonegação seja pecado. Quando a lei diz que sonegação é crime, sonegação é crime. Não importa as razões da sonegação. Por isso eu não devo sonegar. Agora, existem circunstâncias onde a sonegação é crime, mas não foi um pecado. É o cara que sonegou para salvar vidas. Mesmo, não estou falando de político safado, nem de partido aquadrilhado. Eu estou falando em épocas difíceis da sociedade humana, onde a decisão é ou eu pago esse imposto ou eu salvo dez pessoas. Do ponto de vista da sociedade e do regimento interno da sociedade, ele praticou um crime. Do ponto de vista da ética da vida, ele praticou a justiça. Mas o povo, meu Deus, está na idade da pedra. Não vão entender isso tão cedo. E aí? Caio, é possível que... No caso dele, é crime mesmo, porque eles não estão sonegando para praticar a justiça. Por causa? Estão sonegando para enriquecer a chinesada. É. E pagar menos imposto. Então é crime sobre crime. Cara, é possível... Mas eu não colocarei isso na conta do pecado dele, contador, que está sendo pago para fazer isso. Isso pode ter uma implicação criminal contra ele. Seria um pecado dele se ele tivesse chegado com essa ideia, proposto isso, mantendo isso, ampliando isso, se locupletando, pedisse uma parte societária. Tivesse no rolo com o seu cara. No rolo. Aí seria deliberação pecaminosa da parte dele. Mas a semelhança dele, há milhares de contadores nos assistindo, que assistiram esse vídeo, vivendo a mesma angústia, gente que faz o que pedem para fazer. Mas não é assim que eles fazem a contabilidade da casa deles. Nem da vida deles. A vida pessoal deles, eles cuidam direito. Eles se angustiam imensamente, porque aqueles que os contratam, de vez em quando, pedem uma diverticulose nesse caminho, uma via paralela. Diverticulose? Um esquemite. É, um esquemite. Um esquemite. E aí? Pois é, Caio, é possível caminhar na graça e sonegar, ainda que seja um serviço a mando do patrão. Me ajuda, eu estou desesperado. É uma decisão que você vai tomar. Eu não quero tomá-la por você. Eu não faria. Eu não faria. Mas eu, é um assunto que recai muito mais sobre as éticas, regimentações e acordos legais que tanto são como podem deixar de ser. Aquilo que é pecado, pecado, é o que, independentemente de leis humanas, aquilo é pecado contra a vida. Isso é pecado. Agora, existe uma multidão de coisas que tem a ver com regimentos humanos. Não tem nada a ver com Deus. O governo brasileiro pode determinar que daqui pra frente estão abolidos os impostos, vamos supor. Porque nós achamos uma fonte de nióbio tão poderosa que vai sustentar o país por 50 anos. E nós estamos abrindo mão de impostos. Vamos supor que uma loucura dessa fosse possível. Então você veja que aquilo pelo que se vai pra cadeia num dia, no dia seguinte já não se vai pra cadeia porque foi suspenso. O regimento, logo, aquilo não é absoluto. Pecado é a transgressão ao valor absoluto da vida. Agora, transgressão criminal é a tua relação com os significados relativos que podem ser ou podem nem ser. Podem ser afirmados ou podem ser destituídos pela mesma sociedade que os impôs. É uma diferença que o pessoal não consegue fazer entre graça divina e lei humana. O maior exemplo é o ladrão na cruz que é tão óbvio. Você vê as duas realidades operando simultaneamente. Qual é a lei? A lei é que ele estava ali. Ele era um transgressor foi apanhado da transgressão foi condenado e a sentença era morte. Estava morrendo. Isso é lei. É inapelável. Ele aceitou isso. Tinha um outro cara do lado, malandro, que queria misturar a graça de Deus com livramentos humanos. Aí diz a Jesus se tu és o Cristo livra-te salva-te a ti mesmo e a nós também. É um cara que queria que o poder de Deus virasse uma contravenção parando o fluxo legítimo da legislação humana. Acordada entre eles e aceita entre todos. Foi o que o primeiro cara disse. Aí o de cá diz o que? Olha a síntese. desse cara. Tu nem ao menos temes a Deus primeiro ele viu Deus em Cristo. Quem está aqui do meu lado é Deus crucificado. Tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença ele creu que aquele que era Deus ao lado dele levava sobre si a sentença de todos. O pecado de todos. O cara disse em Isaías 53 olhando para o lado. levou sobre si a iniquidade de nós todos. Tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Nós na verdade com justiça. Em nós isso é aplicável com justiça. Porque nós estamos pagando o que os nossos atos merecem e o que a gente fez na sociedade. Eu mereço ser morto nessa cruz porque eu trabalhei contra a sociedade humana. Enxerguei agora minha loucura. Estamos pagando o que os nossos merecem, os atos merecem. mas este que está levando o pecado de todos nem o mal fez. Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele não pediu para sair da cruz. É aqui que eu vou ficar. Eu fiz, eu pago. É coisa de homem. Transgrediu a lei e vive com as consequências da transgressão. uma lei agora. A graça divina não tem nada a ver com isso. A graça divina opera com base no meu arrependimento, na minha conversão. É a mesma graça que aceitou o Manassés, aquele Hitler do Velho Testamento porque o cara se arrependeu genuinamente. É uma relação que não pede que a lei humana seja suspensa. Ao contrário, a lei humana pode ser praticada até o fim e eu pagarei pelos atos que eu cometi contra a sociedade embora eu já os pague perdoado, livre, indo para a glória em Cristo. Mas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A graça que vem de Deus não anula a minha responsabilidade humana e nem as consequências dela. Agora, pelo amor de Deus, é tão difícil para vocês entender isso.